Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do ano da nossa série autoestima aqui no meu canal. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, a série autoestima é uma série que eu iniciei no ano de 2020 pra falar mais sobre esse tema de forma mais profunda, de forma que realmente gere uma mudança na sua vida, sabe? Chega de ficar com aquela autoestima montanha-russa, chega de assistir vídeos e simplesmente fazer aquela cosquinha ali no seu ego, simplesmente te motivar por um minuto e depois sua autoestima cair de novo. Não, meu intuito aqui não é esse. Meu intuito é fazer com que você realmente trilhe um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal pra que você se torne a sua melhor versão. E aí eu tenho o Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal pra você que quer, de fato, trilhar esse caminho. Lá a gente trilha esse caminho juntas, a gente tem aulas quinzenais, tem o nosso grupo exclusivo, tem os materiais em PDF, com exercícios, com coisas práticas. Então, realmente, assim, é o melhor investimento que você pode fazer nesse ano de 2022, tá? Se você realmente deseja ser melhor, né? Se tornar uma pessoa melhor, ter autoestima, se sentir bem consigo mesma, ser alguém melhor pra você e pros outros que estão ao seu redor, o Clube tá te esperando, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E na série Autoestima, lá no ano de 2020, a gente fez vários temas diferentes. Em 2021, eu fui respondendo perguntas de vocês e agora, em 2022, a gente segue respondendo também perguntas, porque eu vi que ficou uma dinâmica, assim, bem legal, né? Dentro do Clube da Autoestima, a gente trata tudo de forma mais profunda, né? A gente vai trilhando o caminho, eu vou pegando vocês pela mão. E aqui na série, né? Que é gratuita aqui, né? Pelo YouTube, fica sendo algo mais um bate-bola, né? Eu vou respondendo as perguntas de vocês. Então, é isso. Vamos lá! Bom, então, vamos pra nossa primeira pergunta, que tem tudo a ver, né? Com ano novo, vem até com esse look, assim, de ano novo, né? Roupa branca, mas enfim. Primeira pergunta, como conseguir ser constante na busca por melhorar algo que desejamos? Primeiro de tudo, dentro do Clube tem uma aula só sobre constância, né? A aula é completamente focada nisso. Eu dou as dicas, dou os meios, conto os segredos mesmo, né? Mostro a raiz do problema. Mas, uma das milhares de dicas que eu dou nessa aula é o seguinte. Você precisa saber por que você quer fazer determinada coisa. Então, se você colocar lá como meta pra 2022, né? Sei lá, fazer exercícios físicos três vezes por semana. Você precisa saber por que você quer fazer aquilo, sabe? Quando você tem uma motivação que é mais densa, que realmente vai gerar uma mudança não só externa, uma mudança não só superficial na sua vida, você começa a ganhar motivação. De repente, você quer fazer exercício pra melhorar o seu corpo, pra você ganhar mais fôlego, ficar mais disposta. Mas, de repente, você tem um motivo que é ainda mais denso, que é ainda mais profundo. No sentido de ficar mais disposta, ficar com mais energia pra cuidar da minha família, pra estar com os meus filhos, pra trabalhar, pra fazer as coisas que eu gosto. Então, esses motivos que são mais profundos, que são mais densos, que têm mais sentido, te fazem ter mais ânimo pra seguir em frente. Então, uma das primeiras coisas, né, que você deve fazer pra ter constância é se lembrar sempre por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo, né? Por que você precisa fazer tal coisa? E aí, você vai começando a ganhar mais força pra fazer aquilo. Mas, na aula sobre constância lá no clube, eu dou todas as dicas, todos os meios, pra você conseguir, de fato, ser constante naquilo que você faz. Uma dica, um exemplo de constância é que a gente tá aqui com a série autoestima desde o início de 2020. Realmente, as dicas que eu dou são coisas que eu implemento na minha vida, que eu realmente coloco em prática e que me fazem alcançar os meus objetivos, né? Que me fazem alcançar as coisas que eu me proponho a fazer. Então, já estamos aí, né, há dois anos cumprindo essa meta de fazer a série autoestima e estamos conseguindo. Então, realmente, aquilo que eu falo pra vocês é o que eu implemento na minha vida, é o que dá certo. Aí entra outra pergunta, né, outro problema aqui. Meu maior problema é a constância. No começo é fácil, mas permanecer é difícil. Eu achei legal pegar essa daqui porque ela fala justamente sobre isso, né? Não, começar é fácil, mas o difícil é continuar e permanecer. E aí que entra justamente esse ponto, né? Começa o ano novo, aí a gente vai, faz um monte de metas, a gente se programa, a gente faz um monte de coisa, a gente planeja, a gente sonha e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, do cotidiano, a gente não consegue colocar em prática. Por isso que eu fiz, né, a primeira aula do clube. A gente já tinha essa aula sobre constância que eu fiz aí no ano de 2021. E aí a primeira aula de 2022 é sobre como fazer as metas pro ano novo e como colocá-las em prática. Como fazer as coisas realmente acontecerem. Nessa aula eu dei 10 dicas. Eu vou dar duas das 10 dicas que eu dei. Mas ainda assim eu vou resumir elas aqui, tá? Uma delas, né, é você fazer metas concretas. Quando você for anotar, você vai colocar metas concretas e não coisas abstratas. Por exemplo, muita gente gosta de colocar, né, ai, quero ser uma mãe melhor, quero ser uma esposa melhor, quero ser uma filha melhor, quero ser uma pessoa melhor. Mas você precisa colocar coisas práticas. Um exemplo, né, se você quer ser uma mãe melhor, você pode colocar como meta. Todos os dias depois do almoço eu vou ler um livro com o meu filho. Vou contar uma história pro meu filho, entendeu? Você vai colocar uma coisa prática. Esse daqui é um resumo de uma das dicas, das 10 dicas que eu dei lá na aula. Outra dica, outro resumo de uma dessas 10 dicas que eu dei lá, é o seguinte. Depois que você fizer a sua lista de metas, você transforma as suas metas em tarefas. E aí, vamos supor que você colocou como meta emagrecer X quilos. Você vai transformar essa meta numa tarefa. Qual vai ser a primeira tarefa? Comprar um tênis de academia, sei lá, de repente você não tem, né? Segunda, matricular-se na academia. Terceira, marcar consulta com a nutricionista. Ir no mercado comprar os itens pra fazer a dieta que a nutricionista passou, entende? Você começa a fazer as tarefinhas. E aí, você vai ver que com o passar das semanas, com o passar dos meses, você tá conseguindo colocar as suas metas em prática. Essas são só duas das 10 dicas que eu dei lá nessa aula dentro do clube. Então, se você quiser saber mais, vem pro clube que a gente tá te esperando. Vamos pra próxima pergunta. Gente, como eu falo? Eu faço o jabá mesmo. Eu falo aqui do clube mesmo, porque realmente é uma preciosidade. Eu queria muito que todas vocês estivessem lá dentro. Então, realmente assim, eu faço esse convite pra vocês. Nesse ano de 2020, faça esse investimento. Porque realmente, né, eu faço o jabá aqui porque vale a pena. É um negócio que é precioso. Dicas básicas de como criar hábitos. O hábito, ele é uma repetição, né? Pra você criar um hábito, você precisa ficar repetindo aquilo por várias vezes. Eu sei que o difícil é justamente isso, né? Porque a gente começa uma coisa e a gente não quer mais fazer. A gente cansa, né? Às vezes aquilo exige de nós um esforço físico, um esforço mental. E a gente não quer mais. Então, o negócio é você ter a determinada determinação. É você, de fato, se decidir. E aí, uma coisa que ajuda a fortalecer a sua vontade, a te dar mais força mesmo, né? Mais determinação, mais consistência nas suas decisões. É você implementar na sua rotina pequenos desconfortos. Eu acho que eu já dei essa dica aqui em outros episódios da série Autoestima, em outros vídeos. Mas vamos supor que você começar a ser mais pontual, a acordar mais cedo, a ter esse compromisso, né? Esse hábito de acordar mais cedo. Mas você é aquela pessoa meio preguiçosa, meio mole, né? O despertador toca, você não quer levantar. O despertador tocou ali, você quer ficar deitada, você quer dormir mais cinco minutinhos, não sei o quê. Até mesmo depois do almoço, aquela moleza, aquela vontade de dormir. O que você precisa fazer? Você precisa começar a implementar alguns desconfortos pra você ir fortalecendo a sua vontade. Pra você ir tendo mais consistência. Então você começa a tomar um café sem açúcar, a tomar um banho gelado, né? A gente já viu muito essas dicas por aí. A fazer um jejum. Você vai colocar comida no prato? Não coloca aquele alimento que você mais gosta. Fala, hoje eu não vou comer tal coisa. Só porque tem aqui no almoço essa coisa que eu gosto, eu não vou comer. E aí você pensa, nossa, Ana, isso é muito difícil. Pois é, mas se tá sendo muito difícil fazer essas pequenas coisas, né? Sei lá, um banho dura cinco minutos no máximo ali, rapidinho. Se você não consegue um incômodo de cinco minutos, Como que você vai conseguir fazer coisas mais grandiosas ainda na sua vida? Começar a implementar esses pequenos desconfortos Pra você ir se tornando uma pessoa cada dia mais forte, né? Aquela coisa. São pequenas coisas, né? A gente pensa que é besteira e tal. Mas lembrem-se daquela frase. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então são coisinhas pequenas, coisinhas simples que podem fazer toda a diferença. E aí que tivemos uma aula no clube muito especial. Uma aula, assim, que eu realmente fiquei muito feliz da gente conseguir trazer essa aula pro clube. Que é uma aula com a querida Vanessa Lino. Ela deu uma aula justamente sobre isso. De como criar bons hábitos e ter rotina. Eu sei o quanto isso influencia na nossa autoestima. Quando a gente não tá conseguindo cumprir aquilo que a gente queria cumprir. Quando a gente não tá tendo rotina. Quando os nossos hábitos tão uma bagunça. A nossa autoestima tende a ficar mais baixa. A gente se sente desanimada. A gente se sente incapaz. Então ela deu essa aula pra poder ajudar vocês, tá? Tá lá disponível dentro do clube da autoestima. Essa pergunta aqui eu gostei porque me lembrou muito a época que eu tinha autoestima muito baixa. A época da minha adolescência. Normalmente me sinto linda. Mas quando estou na companhia de outras meninas, a autoestima cai. Como se sentir bonita num ambiente muito feminino, né? Que tem outras mulheres ali e você fica se comparando o tempo todo. Eu lembro que eu era justamente essa pessoa. Eu ia num lugar e eu ficava comparando. Eu olhava todas as meninas, todas as mulheres ao meu redor. E pensava, eu queria ser como fulana. Eu queria ser como ciclana. Olha como fulana é bem mais bonita. Como fulana é bem mais interessante. E eu me sentia muito pra baixo. Eu ficava me comparando o tempo todo. Aquilo me fazia muito mal. E tem um vídeo aqui na série Autoestima só sobre comparação. Eu recomendo muito que vocês assistam. Porque a comparação pode nos levar à inveja. E nesse vídeo eu falo mais sobre isso, né? Como que funciona. Então eu vou deixar o link aí nos cards. E aí, uma diquinha prática do que eu fui fazendo, né? Com o tempo eu fui crescendo, fui amadurecendo. E eu fui entendendo que cada pessoa é única e irrepetível. Sabe? Que tem coisas em mim que são unicamente minhas. Sabe? Que não tem de fulana, que não tem de ciclana. E eu passei a explorar mais essas coisas que são minhas. Sabe? Tanto da minha personalidade, do meu jeito, de quem eu sou aqui dentro, quanto aqui fora. Então, eu fui percebendo que o meu cabelo, né? Por mais que tenham pessoas que tenham cacho parecido. Que tenham o mesmo tipo de cacho, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo corte. Ainda assim, o meu cabelo é único. O meu cabelo é só meu, né? Tem coisas aqui que são particularidades dele, né? E assim, com toda a minha aparência, os meus olhos. Enfim, tudo, né? Tudo em mim. É único. E é essa junção da minha personalidade com a minha aparência, com aquilo que eu mostro aqui fora. Que vai me tornar única, né? Então, a forma como eu falo, a forma como eu me comporto, quem eu sou, quem eu transbordo aqui fora. É o que vai fazer com que as pessoas se sintam cativadas por mim, né? Então, se eu fico tentando o tempo todo ser outra pessoa, eu deixo de ser uma pessoa interessante. Porque aquilo que é unicamente meu, né? Que as pessoas poderiam serem cativadas, né? Porque seriam único. Eu vou deixando de lado e vou querendo ser outra pessoa, sabe? Isso não faz sentido, isso perde a graça. Então, eu fui amadurecendo, sabe? Eu fui entendendo, caramba! Tem coisas em mim que são, de fato, minhas. E que me fazem ser uma pessoa especial. Que me fazem ser uma pessoa cativante. Então, eu vou aprimorar essas coisas, né? Eu vou buscar me tornar a minha melhor versão. Vou buscar combater os meus defeitos. Vou buscar aprimorar os meus pontos fortes. Vou buscar realçar aquilo que eu gosto em mim, né? A minha transição capilar foi um processo muito importante. Eu fui aprendendo a amar o meu cabelo de volta, né? A gostar do meu cabelo. Fui aprendendo a ver aquilo que eu gostava na maquiagem, nas roupas, nos acessórios. Então, entenda isso, sabe? Você é a única e repetível. E quanto mais você buscar essa originalidade, essa autenticidade, mais as pessoas vão enxergar um brilho em você, sabe? Eu quero que você para pra pensar agora. Isso também foi um exercício que eu fui fazendo. Para pra pensar nas pessoas que você mais admira. Nas pessoas que você olha e fala, caramba, essa pessoa aqui é demais. Essa pessoa aqui é fera, sabe? Pensa em, sei lá, em cinco pessoas que você admira. Que você olha e fala, essa pessoa tem uma personalidade, assim. Essa pessoa é autêntica. Essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa... Enfim, uma pessoa que você de fato admira. Pensa nisso. Você vai ver que essas pessoas, talvez, não vão ser as mais bonitas. No sentido de estarem ali num padrão, né? De, sei lá, de terem aquele corpo perfeito. Nossa, a pele perfeita, né? Às vezes você vai ver que essa pessoa não é perfeita, não tá dentro de padrão, digamos assim. Mas você vai ver que essa pessoa, na maioria das vezes, ela se esforça pra ser a sua melhor versão. Então, dentro daquilo que você é, né? O seu tipo de cabelo, os seus olhos, a sua boca, o seu rosto, o seu jeito, o seu temperamento, a sua personalidade. Dentro daquilo que você tem, você pode ser a sua melhor versão. Então, começa a buscar isso, sabe? Começa a se comparar com você mesma, né? Se você for se comparar com as pessoas, se compara pra se inspirar. Isso eu falo mais no vídeo de comparação, que eu falei que eu vou deixar nos cards. Mas tenta também se comparar com você mesma, né? Do tipo, o que eu fui ontem, eu preciso ser melhor hoje, né? Aquilo que eu não fui legal no ano passado, eu preciso trabalhar pra ser melhor hoje. E isso vai te dando gás, isso vai te dando força. Porque você vai se tornando a sua melhor versão. Você vai encontrando esse brilho em você, essa alegria, né? De ser quem você é, né? De ser quem Deus te fez mesmo, e não ficar querendo ser outra pessoa. Acho que é isso, fui tentando relembrar um pouco das coisas que eu fui aprendendo, né? Nessa época que eu me comparava muito, que eu tinha autoestima muito baixa. E, como eu falei, no clube da autoestima você consegue trilhar esse caminho assim, ó. Passo a passo, eu vou te pegando ali pela mão. A gente vai trilhando esse caminho juntas. Tem muitas, muitas aulas te esperando por lá. E a cada 15 dias a gente tem aulas novas. E aí tem aulas com convidadas. Tem lives exclusivas, tem o nosso grupo exclusivo. Enfim, eu espero vocês lá. Pra que a gente possa trilhar um caminho aí de autoconhecimento e amadurecimento juntas nesse ano de 2022, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!